O naufrágio de uma embarcação no noroeste da Turquia provocou 24 mortos. As vítimas são de grandes clandestinos que, de acordo com as autoridades turcas, se dirigiam para a Grécia. A rápida intervenção da guarda costeira permitiu resgatar com vida 12 pessoas. As causas do naufrágio ainda não são conhecidas.